É, o batom que você passa feito louca Poderia usar pra manchar a minha boca Por um beijo eu faço até declaração Do buquê de roças pro seu coração Esse sorriso de canto de boca me tira do sério Para e pensa, será que cê quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando a roupa que você está Imagina nós dois frente em frente em cima do altar Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você, eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois E aí Vamos ao passo do vaso Obrigado.